Los Angeles. Na capital mundial de cinema, as estrelas do Miller Music Tour vão abalar Hollywood. Los Angeles, Las Vegas, Miami. A viagem mais incrível de nossas vidas tá pra começar. Esse é o Miller Music Tour 2003. Estamos decolando. Vocês gostam de gostar do flight. Ei, chegamos em Hollywood. A galera tá aqui reunida pra almoçar. Almoçar não, jantar, mas é porque ainda as quero são aqui, sete da noite, né? Bom, as pessoas estão bem à vontade, né? Mas eu não quero mais falar, eu tô triste porque eu não vi o Dave Grohl, corta. Eu sei que a galera do Brasil, os vencedores, estão aqui. Os caras não estão acreditando nessa promoção. É fantástico, o lugar é maravilhoso. E aí, gente, olha os brasileiros. Aê, aê. Galera mais animada da balada. Eu vou filmar lá dentro o House of Blues pra vocês conhecerem. Vamos lá. E olha que eu encontro aqui com a camisa do Brasil, Spike Lee. É um prazer estar aqui com o nosso t-shirt. Sim. Congresso. Obrigado. Obrigado por me receber. Essa é a... Você pode ir. Essa é a parte de dentro. Oh, meu. Aquele é o palco onde o Joel com o Jay vai tocar. Aliás, todos os clubs que a gente tá visitando tem DJ se apresentando. Atrás de mim é o teatro chinês famosíssimo, né? Essa parte que eu tô andando fica fechada quando rola o Oscar, né? Onde estão vindo os brasileiros agora? Eles estão desfilando como se tivesse o tapete vermelho. O que você acha desse seu novo filme? Ele entra numa temática muito nova, ainda não foi abrangida no cinema internacional. Ele é bem conceitual mesmo. A gente espera que o grande público entenda. Na próxima etapa do Miller Music Tour a gente vê Las Vegas. A cidade mais incrível dos Estados Unidos deixou a galera do Miller Music Tour literalmente sem fôlego. Cassinos à vontade, muita disposição. Espero vocês amanhã.